Na Natureza Selvagem, de John Krakauer Capítulo 4 Betretal Wash O deserto é o ambiente de revelação, estranho genética e fisiologicamente, sensorialmente austero, esteticamente abstrato, historicamente hostil. Suas formas são lítidas e sugestivas. A mente é assediada por luz e espaço. A novidade sinestésica da aridez, alta temperatura e vento. O céu do deserto é abarcante, majestoso, terrível. Em outros habitats, a linha do céu acima do horizonte é quebrada ou escurecida. Aqui, junto com a parte acima da cabeça, é infinitamente mais vasta do que a do campo ondulado e a das florestas. Num céu desobstruído, as nuvens parecem mais imponentes, refletindo às vezes a curvatura da terra em suas concavidades inferiores. A angulosidade das formas terrestres do deserto empresta uma arquitetura monumental, tanto à terra como às nuvens. Ao deserto vão profetas e iremidas. Pelo deserto cruzam peregrinos exilados. Aqui, os líderes das grandes religiões buscaram os valores terapêuticos e espirituais do retiro. Não para fugir da realidade, mas para encontrá-la. Paul Chaparne, homem da paisagem, uma visão histórica da estética da natureza. A papola pata de urso, Aritomicon e Alifornia, é uma flor silvestre encontrada em um canto isolado do deserto Mojave e em mais nenhum outro lugar do mundo. No final da primavera, ela produz por pouco tempo uma flor delicada, mas a maior parte do ano permanece sem adornos e despercebida na terra crestada. A Aealifomeia é suficientemente rara para ter sido classificada como espécie ameaçada de extinção. Em outubro de 1990, mais de três meses depois que McCandless partira de Atlanta, um guarda do Serviço Nacional de Parques, chamado Bud Walsh, foi mandado ao rincão da área de recriação nacional do Lago Meere para contar estas plantas, a fim de informar o governo federal sobre seu número exato. A Aealifomeia cresce somente em sono gipsífero, do tipo que ocorre em abundância na margem sul do Lago Meere. E para lá, o Walsh levou sua equipe para realizar o levantamento botânico. Eles saíram da estrada Temple Bar, dirigiram três quilômetros sem estrada pelo Detrita Wash, Leito Seco Detrítico, estacionaram seus veículos perto do lago e começaram a escalar a íngreme margem leste do Leito Seco, com latitude de gesso branco, farelento. Poucos minutos depois, quando se aproximavam do alto do barranco, um dos guardas deu uma olhada para baixo enquanto fazia uma pausa para recuperar o fôlego. — Ei, olha aqui! — gritou. — O que é aquilo lá? Na beira do leito seco do rio, numa moita de armoles, não muito distante de onde tinham estacionado, um objeto grande estava escondido sob um encerado parto. Ao retirar a lona, os guardas viram um velho Datsun amarelo sem placas. Havia um bilhete colado no para-brisa. Esta merda foi abandonada. Quem conseguir tirá-la daqui pode ficar com ele. As portas não estavam trancadas, o chão do carro estava cheio de lama e uma inundação recente. Dentro, o Wash encontrou um violão Janine, uma panela com 4,93 dólares em moedas, uma bola de futebol americano, um saco de lixo cheio de roupas velhas, um caniço e apetrechos de pesca, um barbeador elétrico novo, uma gaita de boca, um conjunto de cabos de chupeta, 12 quilos de arroz e, no porta-luvas, as chaves do carro. Os guardas vasculharam a área circundante, procurando qualquer coisa suspeita. Segundo o Wash, depois, foram embora. Cinco dias depois, outro guarda voltou ao local. Conseguiu facilmente dar a partida com uma chupeta e levou o carro para o pátio de manutenção do Serviço Nacional de Parques, em Templo Parque. Ele voltou a 100 km por hora, relembra o Wash. Diz que o bicho corria como um campeão. Na tentativa de descobrir o dono do carro, os guardas mandaram um boletim pelo teletipo para os órgãos policiais apropriados e fizeram uma pesquisa detalhada nos computadores do Sudoeste para ver se o VIN, Número de Identificação do Veículo, do Datsun, estava associado a algum crime. Não apareceu nada. Em breve, pelo número de série do carro, os guardas chegaram à Hatch Corporation, dona original do carro, a empresa que o vendera como carro de aluguel usado muitos anos antes e não tinha interesse em revê-lo. Uau, que ótimo! Wash lembra ter pensado. Um presente dos deuses da estrada, um carro como esse será excelente para interceptar drogas. E foi o que aconteceu, de fato. Nos três anos seguintes, o serviço de parques usou o velho Datsun para fazer compras de drogas que levaram a numerosas detenções na área de recriação do lado, associada em um campo de trailers próximo à Bullyan City. Ainda estamos rodando com aquele carrinho, relata o gosho orgulhoso, dois anos e meio depois de achar o Datsun. É só botar um pouco de gasolina e ele anda o dia inteiro. Realmente confiável. Fico imaginando por que ninguém apareceu para reclamar o carro. O Datsun, é claro, pertencia a Chris McAndless, depois de sair de Atlanta e chegar à área de recriação do Lago Meade, às 6 de julho. Embriagado de felicidade emersoniana, ignorando avisos de que dirigir fora da estrada era absolutamente proibido, McAndless saiu do asfalto com o seu Datsun, no local onde a estrada cruzava um leito seco largo e arenoso. Dirigiu três quilômetros pelo aluvião até a margem sul do lago. A temperatura era de 48 graus. O deserto ervo estendia-se à distância, tremeluzindo sob o calor. Cercado por cactos gigantes, bar-seige, franzeria dumosa e pelas disparadas cômicas dos lagartos, picolarim, McAndless armou sua barraca na sombra insignificante de uma tamarca e regalou-se em sua nova liberdade. O Dintrittal Wash estendeu-se por cerca de 80 quilômetros, do lago Meade até as montanhas ao norte de Kingman, drenando uma boa porção de terreno. Na maior parte do tempo, o leito fica seco como giz, mas durante os meses de verão sobe da terra abrasada um ar superaquecido, como bolhas do fungo de uma chaleira fervente, elevando-se para o céu em turbulentas correntes de convecção. Com frequência, as correntes de ar ascendente criam robustas nuvens, cúmulos, nimbos, que podem subir a 9 mil metros ou mais acima do Mojave. Dois dias depois que McAndless montou seu acampamento, ao lado do lago Meade, uma parede incomum de cúmulos de trovoada ergueu-se no céu da tarde e começou a chover muito forte sobre boa parte do vale detrítico. McAndless estava acampado na beira do leito seco, 50 centímetros mais alto que o canal principal. Quando a pororoca de água marrom veio despencando do terreno mais alto, só teve tempo para juntar sua barraca e seus pertences e salvá-los da enxurrada. Não havia, contudo, lugar para onde levar o carro, pois a única rota de saída era agora um rio borbulhante. Aconteceu que a enxurrada não teve força suficiente para levar o veículo, nem mesmo causar danos sérios, mas encharcou o motor de tal forma que, quando McAndless tentou dar a partida logo depois, o carro não pegava. Na sua impaciência, descarregou a bateria. Com a bateria arriada, havia meio de fazer o Datsa andar. Se quisesse levar o carro de volta para uma estrada pavimentada, McAndless não tinha escolha se não caminhar até as autoridades e contar seu apuro. Mas se falasse com os guardas, eles teriam algumas perguntas maçantes a fazer? Porque tinha ignorado os avisos e entrado no leito seco? Sabia que a licença do veículo expirara? Havia dois anos e não foram renovada? Sabia que sua carteira de motorista também estava vencida e que o carro não tinha seguro obrigatório? As respostas honestas e essas questões não seriam provavelmente bem recebidas pelos guardas. McAndless podia esforçar-se para explicar que respondia a estatutos de uma ordem superior que como adepto moderno de Henry David Thoreau tinha por evangelho o ensaio a desobediência civil e considerava, portanto, sua responsabilidade moral zombar das leis do Estado. Era improvável, no entanto, que agentes do governo federal compartilhassem seus pontos de vista. Haveria pilhas de papéis para negociar e multas a pagar? Seus pais seriam certamente contatados, mas havia uma maneira de evitar esse agravo. Ele poderia simplesmente abandonar o Datsa e retomar sua odisseia a pé. Foi o que ele decidiu fazer. Animais, em vez de sentir-se perturbado pelo acontecimento, McAndless ficou animado, viu na enxurrada uma oportunidade de abandonar a bagagem desnecessária. Escondeu o carro no melhor modo que pôde sob uma tamarga marrom. arrancou suas placas da Virgínia, escondeu-as, enterrou seu rifle em Chester de caçar servos e algumas outras coisas que poderiam um dia querer recuperar. Depois, num gesto que deixaria Torô e Tolstói orgulhosos, empilhou todas as suas cédulas de dinheiro na areia. Um pequenino monte patético de notas de 1, 5 e 20. E tocou fogo. 123 dólares em dinheiro legal foram prontamente reduzidos a cinza e fumaça. Sabemos de tudo isso porque McAndless documentou a queima do dinheiro e a maioria dos eventos que se seguiram no diário álbum de fotografias que deixaria mais tarde com o N. com o S. M. Antes de partir para o Alasca. Embora o tom do diário escrito na terceira pessoa em estilo pomposo e afetado descambe com frequência para o melodrama, os indícios disponíveis indicam que McAndless não deturpou os fatos. Dizer a verdade era uma crença que levava a sério. Depois de enfiar as poucas coisas que restaram em sua mochila, McAndless partiu a 10 de julho para uma caminhada em torno do lago Meek. Isso reconhece seu diário. Revelou-se um tremendo erro. No meio de julho a temperatura fica delirante. Sofrendo de insolação conseguiu fazer parar um barco que lhe deu uma carona até Calville Valley, uma marina perto da ponta oeste do lago onde levantou o polegar e pegou a estrada. McAndless vagou pelo oeste nos dois meses seguintes. Encantado com a escala e o poder da paisagem, excitado com pequenas escaramuças com a lei, saboreando a companhia intermitente de outros vagabundos que encontrou no caminho, deixando-se levar pelas circunstâncias. Foi de carona ao lago Tahoe, subiu a Sierra Nevada, passou uma semana caminhando para o norte na trilha do espinhaço do Pacífico. depois encheu as montanhas e voltou ao asfalto. No final de julho, aceitou carona de um homem que chamava a si mesmo de Lou Querni e ofereceu a McAndless um emprego numa fazenda no norte da Califórnia. As fotografias do lugar mostram uma casa sem pintura caindo aos pedaços, rodeada de cabras e galinhas, estrados de cama, televisores quebrados, carrinhos de compra, eletrodomésticos velhos e montes e montes de lixo. Depois de trabalhar 11 dias ao lado de outros seis vagabundos, ficou claro para a McAndless que Erfner não tinha nenhuma intenção de pagá-lo. Roubou então uma bicicleta vermelha de 10 marchas da parra funda do quintal, pedalou até Chico e livrou-se da bicicleta no estacionamento de um shopping city. Retomou a vida de movimento constante, pegando carona para o norte, para o oeste, passando por Red Bluff, Wilberville e Willow Chick. Em Arcata, Califórnia, nas últimas florestas e sequoias da costa do Pacífico, McAndless virou à direita na alta estrada 111 e subiu pela costa. Cem quilômetros ao sul da fronteira do Oregon, perto da cidade de Oric, um casal de nômades numa van velha parou para consultar o mapa quando percebeu um garoto saindo agachado das moitas na lateral da estrada. Estava de calções compridos e aquele chapéu realmente estúpido, diz John Burris, uma rubber tramp de 41 anos que estava viajando pelo oeste vendendo bugigangas. em feiras e mercados de troca com seu namorado Bob. Ele tinha um livro sobre plantas que usava para pegar frutas silvestres. Pondo-as num galão de leite com a tampa cortada, parecia em estado bem deplorável. Então eu gritei, Ei, você quer uma carona para algum lugar? Pensei que pudesse dar a ele uma comida ou algo assim. Começamos a conversar. Era um garoto legal. Diz que seu nome era Alex. Eu estava com muita fome, faminto, 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 mas bem feliz. Diz que estava sobrevendo à base de plantas comestíveis que identificava usando o livro. Parecia muito orgulhoso disso. Diz que andava vagabondeando pelo país vivendo uma grande aventura das antigas. Contou-nos sobre o abandono do carro, a queima do dinheiro. Eu perguntei, por que você fez isso? Diz que não precisava de dinheiro. Tem um filho mais ou menos da mesma idade de Alex e não nos vemos há alguns anos. Então eu disse para Bob, cara, temos que levar esse garoto conosco. Você precisa ensinar ele algumas coisas. Alex pegou carona conosco até Oric Beach, onde estávamos ficando e acampou conosco durante uma semana. Era um garoto realmente bom. Sentimos grande afeição por ele. Quando partiu, nunca esperamos ter notícias dele de novo, mas ele fez questão de manter contato. Nos dois anos seguintes, Alex nos mandou um cartão postal a cada um ou dois meses. York McAndles continuou subindo pela costa. Passou por Pistol River, Goz Bay, Soul Rock, Manzanita, Astoria, Hocken, Humps Tulips, Whits Forks, Pork Engels, Port Towson, Seattle. Ele estava sozinho, como Jim Joyce escreveu de Stephen em Dederos, seu artista quando jovem. Ele estava desligado de tudo, feliz, perto do coração selvagem na vida. Estava sozinho e era jovem, cheio de vontade e tinha um coração selvagem. Estava sozinho no meio de um ermo de ar bravio, entre águas salobras, entre a colheita marítima de conchas, entre claridades cinzentas embaçadas. A 10 de agosto, pouco antes de encontrar Jim Burroughs e Bob, McAndles foram multados por pedir carona perto de Willow Creek, na região de mineração de ouro aleste de Oreca. Num lapso pouco característico, deu o endereço de seus pais em Anandyle, quando o policial quis saber se seu endereço permanente. A multa não paga apareceu na caixa de Corrêa de Walt e Billy no final de agosto. Terrivelmente preocupados com o sumiço de Grace. Eles já tinham contatado a polícia de Anandyle que não ajudaram em nada. Quando a multa chegou da Califórnia, ficaram desvairados. Um de seus vizinhos era um general do exército, diretor da agência de informações da defesa, DIA. Walt abordou pedindo conselhos. O general colocou em contato com um detetive particular chamado Peter Kalitka que prestara serviços tanto para o DIA como para a CIA. Ele era o melhor, garantiu o homem. Se Chris estava em algum lugar, Kalitka o acharia. Usando a multa de Willow Creek como ponto de partida, Kalitka iniciou uma busca extremamente meticulosa, perseguindo pistas que levavam tão longe quanto a Europa e a África do Sul. Quando seus esforços deram em nada, até dezembro, quando soube por meio de uma inspeção no posto de renda, que Chris tinha doado seu fundo escolar para Oxfam. Isso realmente nos apavorou, diz Walt. Naquela altura, não tínhamos absolutamente nenhuma ideia do que Quence poderia estar tramando. A multa por pedir carona não fazia sentido nenhum. Ele adorava tanto aquele Datsun que eu estava atônito que tivesse abandonado o carro e viajasse a pé. Suponho que não deveria ter me surpreendido. Chris era muito da teoria de que você não deve possuir mais do que pode carregar nas costas numa corrida repentina. Enquanto Calítica farejava Chris na Califórnia, McAndris já estava longe, viajando de carona para o leste, atravessando a cadeira Cascade, planalto cheio de artemíseas e lençóis de lava da bacia do rio Colúmbia, o enclave de Darrow e entrando em Montana, ali perto de Cutbank, cruzou o caminho com Wayne Westenberg e no final de setembro estava trabalhando para ele em Cartago. Quando Westenberg foi para a prisão e o trabalho parou com o inverso se aproximando, McAndris partiu para climas mais quentes. A 28 de outubro pegou uma carona com um caminhoneiro até Nidlis, Califórnia. Cheio de satisfação por chegar ao rio Colorado, escreveu em seu diário. Deixou então a rodovia e começou a caminhar para o sul pelo deserto, seguindo a margem do rio, 20 quilômetros a pé. Levaram-no a Topoque, Arizona, uma poerenta estação de passagem da Interestadual 40, onde ela cruza a fronteira da Califórnia. Enquanto estava na cidade, viu uma canoa de alumínio de segunda mão à venda e no impulso decidiu comprá-la e remar rio Colorado abaixo até o Golfo da Califórnia, distante quase 650 quilômetros do outro lado da fronteira com o México. Esse trecho mais baixo do rio, da represa Hoover até o Golfo, tem pouco em comum com a torrente desenfreada que explode através do Grand Canyon, cerca de 400 quilômetros acima do Topoque, contido por represas e canais de desvio, o baixo colorado borboreja indolente de reservatório em reservatório através da região mais quente e mais árida do continente. McAndles foi emocionado com a austeridade da paisagem, com sua beleza salina. O deserto aguçava a doce dor de sua aspiração, amplificava, dava forma a ela em geologia ressequida e puro raio de luz. De Topoque, McAndles remou até o lago Harvasso, sob uma abóboda celeste alvejada, imensa e vazia. Fez uma breve excursão pelo rio de Willis, um afluente do Colorado. Depois continuou o rio abaixo pela reserva indígena do rio Colorado, o Refúgio Nacional de Vida Selvagem, Cibola, e o Refúgio Nacional de Vida Selvagem, Perial. Passou pelos cactos gigantes saguaros e baixios de Alcali, acampou sob escarpas de pedra nua pré-cambriana, a distância pontiagudas, montanhas de cor marrom-chocolate flutuavam sobre misteriosos lagos de Miragem, deixando o rio por um dia para seguir uma manada de cavalos selvagens, passou por um cartaz com a advertência de que estava invadindo a zona de Tessis em Yuma, terreno altamente proibido do exército americano. Mark Andress não deu a mínima para o cartaz. No final de novembro, chegou a Yuma, onde parou o tempo suficiente para refazer suas provisões e mandar um postal para Wessenberg, aos cuidados da Glory House, a instituição de regime aberto, onde Wessenberg estava cumprindo sua pena. Ei, Wayne, diz o cartão, como vão as coisas? Espero que sua situação tenha melhorado desde a última vez em que nos falamos. Ando vagabundeando pelo Arizona, faz mais ou menos um mês agora. Esse é um bom estado. Há todos os tipos de cenários fantásticos e o clima é maravilhoso, mas, além de mandar saudações, o principal objetivo desse cartão é agradecer mais uma vez por toda a sua hospitalidade. É raro encontrar um homem tão generoso e de bom coração como você, mas, às vezes, penso que teria sido melhor não ter encontrado você. É muito fácil vagamonear com todo esse dinheiro. Meus dias eram mais excitantes quando estavam duro e tinha de andar a cata da próxima refeição, se bem que agora eu não conseguiria nada sem dinheiro, pois há poucas plantações de frutas por aqui nessa época do ano. Por favor, agradeça de novo a Kevin por todas as roupas que me deu e teria morrido congelado sem elas. Espero que ele tenha dado aquele livro para você. Ou ele, você deveria realmente ler Guerra e Paz. Estava falando sério quando eu disse que você tinha um dos melhores caracteres de todos os homens que eu conheci. É um livro muito forte, altamente simbólico. Tem coisas nele que acho que você vai entender. Coisas que escapam com a maioria das pessoas. Quanto a mim, decidi que vou levar esta vida durante algum tempo ainda. A liberdade e a beleza simples dela são boas demais para deixar passar. Um dia voltarei e reembolsarei um pouco da sua generosidade. Uma caixa de Jack Dennis? Quem sabe? Até lá, sempre pensarei em você como um amigo. Deus te abençoe. Alexander A noite de dezembro chegou a represa de Morelos e a fronteira mexicana. Preocupado com a possibilidade de lhe negarem entrada porque não levava documentos, remou sorrateiramente para o México pelas comportas abertas e, atravessando rapidamente o vertedouro, Alexander rapidamente e volta em busca de sinais de confusão. Registra seu diário, mas sua entrada no México é despercebida ou ignorada. Alexander está exultante. Seu júbilo, no entanto, durou pouco. Adiante da represa de Morelos, o rio transforma-se num labirinto de canais de irrigação, pântanos e vias sem saída, nos quais McEner se perdeu repetidamente. Os canais dividem-se numa multidão de direções. Alex está tonto. Encontra alguns funcionários do canal que falam um pouco de inglês. Eles dizem que ele não está indo para o sul, mas para o oeste, na direção do centro da península da Vargem. Alex fica arrasado, implora e insiste, pois deve haver alguma saída para o Golfo da Califórnia. Eles olham fixo para Alex e acham que ele é louco, mas então enrompe uma conversa animada entre eles, acompanhada de mapas e muitos lápis. Depois de dez minutos, apresentam a Alex uma rota que certamente levará ao oceano. Ele se enche de alegria e a esperança explode de novo em seu coração. Seguindo o mapa, ele volta pelo canal até chegar ao canal da independência, que segue para a leste. De acordo com o mapa, esse canal deve encontrar-se com o canal o El Teco que virará para o sul e correrá até o oceano. Mas suas esperanças são rapidamente derrubadas quando o canal chega a um ponto sem saída no meio do deserto. Porém, uma missão de reconhecimento revela que Alex simplesmente voltou para o leito agora morto e seco do rio Colorado. Ele descobre outro canal a cerca de um quilômetro do outro lado do leito do rio. Decide de transportar a canoa por terra até esse canal. McAndles gastou mais de três dias para levar a canoa e suas coisas para o novo canal. No dia 5 de dezembro anotou em seu diário. Finalmente, Alex encontra o que acredita ser o canal o El Teco e segue para o sul. Preocupações e temores voltam à medida que o canal vai ficando cada vez mais estreito. Os habitantes locais ajudam a carregar o barco para atravessar uma barreira. Alex acha os mexicanos um povo cordial e mistoso, muito mais hospitaleiro que os americanos. 6 de 12 Cachoeiras pequenas mais perigosas perturbam o canal. 9 de 12 Todas as esperanças acabam, o canal não alcança o oceano, mas simplesmente desaparece no vasto pântano. Decide que deve estar perto do oceano e escolhe tentar abrir caminho pelo pântano até o mar. Alex, cada vez mais perdido a ponto de empurrar a canoa no meio de juncos e puxá-las pela lã. O desespero é grande, encontra um pouco de terreno seco para acampar no pântano ao entardecer. No dia seguinte, 10 de 12, Alex retoma a busca de abertura para o mar, mas só fica mais confuso, viajando em círculos. completamente abatido e frustrado, deite-se na canoa no final do dia e chora, mas então, por sorte fantástica, encontra guias mexicanos de caça ao pato que falam inglês. Conta-lhe sua história e sua busca do mar. Eles dizem que não há saída para o mar, mas então um deles concorda em rebocar Alex até seu acampamento, atrás de um pequeno esquife a motor e leva Alex e a canoa na carroceria de uma picape ao oceano. É um milagre. Os caçadores de patos deixaram-no em El Golfo de Santa Clara, uma vila de pescadores junto ao Golfo da Canifor. Dali, McAdams entrou no mar, viajando para o sul pela margem leste do Golfo. Tendo atingido seu destino, diminuiu o ritmo e seu ânimo ficou mais contemplativo. tirou fotografias de uma tarântula, crepúsculos melancólicos, donas varridas pelo vento, alonga a curva da costa, vazia. As anotações no diário ficam curtas e superficiais. Escreveu menos de uma centena de palavras no mês seguinte. Em 14 de dezembro, cansado de remar, puxou a canoa para a praia, escalou um penhasco de arenito, montou a campada na beira de um platô erno. Ali ficou durante dez dias, até que ventos fortes o forçaram a buscar abrigo numa caverna a meio caminha da parede do penhasco, onde passou outros dez dias. Saudou o ano novo observando a lua cheia enquanto ela subia sobre o grande deserto. 4.400 quilômetros quadrados de dunas cambiantes, a maior extensão de deserto de areia pura na América do Norte. Um dia depois, voltou a remar ao longo do litoral árido. No dia 11 de janeiro de 1991, a anotação em seu diário começa com um dia fatídico. Depois de viajar algum tempo para o sul, abecar a canoa num longo de areia longe da praia para observar as marés poderosas. uma hora depois, rajadas violentas começaram a soprar do deserto e o vento e a maré conspiravam para levá-lo para o alto mar. A essa altura, a água era um caos de pequenas ondas que ameaçava emborcar e afundar sua modesta embarcação. O vento virou vendaval. As ondas transformaram-se em vagas gigantescas com grande frustração, diz o diário. Ele grita e bate na canoa com o remo. O remo quebra. Alex tem o remo de reserva. Ele se acalma. Se perder o segundo remo, está morto. Finalmente, mediante esforço extremo e muito palavrão, consegue abicar a canoa num quebra-mar e cai exausto na areia ao anoitecer. Esse incidente faz Alexander decidir abandonar a canoa e voltar para o norte. A 16 de janeiro, McCandley se deixou atarracar do barco de metal num banco de areia a sudoeste de Algolfo de Santa Clara e começou a caminhar para o norte pela praia deserta. Não ouvira nem falara com outra alma por 36 dias. Durante todo aquele período, subsistira com nada mais que dois quilos e pouco de arroz e o que conseguia tirar do mar. Uma experiência que eu convenceria mais tarde de que poderia sobreviver com rações igualmente magras no mato do Alasca. Chegou de volta à fronteira dos Estados Unidos a 18 de janeiro. Apanhado pelas autoridades da imigração quando tentava se infiltrar no país sem identificação, passou uma noite em custódia antes de inventar uma história que o tirou da prisão. Mas que o deixou sem seu revólver calibre 38 um belo Colt Python ao qual era muito afeiçoado. McAndrews passou as seis semanas seguintes atravessando o sudoeste, indo para leste até Houston e para o oeste até a costa do Pacífico. Para não ser roubado pelos tipos repugnantes que dormiam e dominavam as ruas e os viadutos, aprendeu a enterrar o dinheiro que tivesse antes de entrar numa cidade para recuperar o aluno e ir embora. A 3 de fevereiro, segundo seu diário, McAndrews foi a Los Angeles para conseguir uma identidade e um emprego, mas agora se sente extremamente desconfortável na sua cidade. Deve retomar a estrada imediatamente. Seis dias depois, acampado no fundo do Grand Canyon, com Thomas e Keren, um jovem casal alemão que lidera a carona, escreveu É possível que esse seja o mesmo Alex que partiu em julho de 1990? A desnutrição e a entrada fizeram estragos em seu corpo. Mais de 10 quilos perdidos, mais seu espírito está nas alturas. A 24 de fevereiro, sete meses e meio depois que abandonaram o Datsa, McAndrews retomou ao Detrital Wash. O serviço de parques tinha apreendido havia muito tempo o verículo, mas ele desenterrou suas velhas placas da Virgínia, SJF 421 e alguns vertentes que deixaram ali. Depois, foi de carona para Las Vegas e achou emprego no restaurante italiano. Alexsandr enterrou sua mochila no deserto no dia 27 do 2 e entrou em Las Vegas sem dinheiro, sem documento. conta-nos o diário. Morou nas ruas com vadios, vagabundos e bêbados durante várias semanas. Vegas, no entanto, não seria o fim da história. A 10 de maio, a comissão nos pés voltou e Alex largou seu emprego na cidade de Vegas. Recuperou sua mochila, retomou a estrada. Embora tenha descoberto que se você é estúpido o suficiente para enterrar uma câmera, não vai ter muito mais fotografias depois. Assim, a história não tem álbum de fotos para o período que vai de 10 de maio de 91 a 7 de janeiro de 92. Mas isso não é importante. É nas experiências, nas lembranças, na grande e triunfante alegria de viver na mais ampla plenitude e verdadeiro sentido é encontrado. Meu Deus, como é bom estar vivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.